A dona de carros premium francesa Bugatti, subsidiária da Volkswagen, colocou seu modelo super esportivo, o Chiron, numa combinação de cores preto e laranja que indica se tratar de uma futura versão super esporte do Chiron, na estrada alemã e Ralecian e homologou junto à Associação de Inspeção Técnica da Alemanha a velocidade máxima de 490 e 48 km por hora. Ele quebrou o recorde anterior, que era do Agera RS, que tinha atingido 446 e 97 km por hora. Então ele é atualmente o carro mais rápido do mundo, atingiu essa velocidade que supera a marca de 300 milhas por hora. Esse modelo, ele recebeu algumas modificações, o motor W16 8.04 turbo de 1.600 HP não teve alteração, teve alteração apenas no sistema de escape para dar uma melhora na aerodinâmica, teve uma parceria também com a Dallara e a Michelin para pneus específicos e alguns ajustes aerodinâmicos, mas fundamentalmente é o mesmo carro de produção, provavelmente essa versão super esporte e ele atingiu aí a velocidade máxima de 490 e 48 km por hora, uma velocidade realmente muito alta. O interior desse modelo recebeu alguma proteção, uma gaiola, principalmente para o motorista, no lugar do passageiro teve algumas alterações também para melhorar essa questão de segurança. Vocês podem observar que é um carro que é muito parecido com o modelo de produção e está atingindo aí 304 milhas por hora, atingiu a velocidade máxima de 490,48 km por hora, então um recorde mundial da Bugatti. 10.06 milhas por hora, atingiu a velocidade máxima de 1.600 tópica. 11.88 kon 쓰는 Obrigado.